Música 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 Luangkan waktumu terpikir Jangan pernah mudah kesimpir Jangan pernah mudah kesimpir Música 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 Eu faço aqui com o piso, com a dor de mim E já nasce o puto, já nasce de mim Da te salarim, com o meu pai vai dar pra mim Nigueira vem aqui. postinhoSir! ittir! 주세요! hello! é a todos, é tudo bem? tudo tôisch? né conversa logo ao Sinkronize Fast e Muka é futuramente com todos todos ser Interregionese as''es ir... Há? Tenang, eh, se você falar com o Noah, ele é o Nabi terceiro. Quem é o primeiro? O Nabi! Quem é o primeiro? Para todos os amigos que estão esperando, isso é para você, não é? Seja! Seja! Seja, se você for o ano! Se você estiver aqui comigo até agora. Algum dia, eu vou estar ao seu lado, O que é isso? 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 Yang você pode fazer uma vez. O que é isso? É isso? O que é isso? Criando. Boa, Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa eu também, igual é? Obrigado, querido,acia que até você mais a ver nos nossos, Porque sim,ationais excelentes. Depois para a três vezes a é Agora sim, Alejandro! Vou voar-vocationinho, Adelante, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado para os meus amigos que já estão ouvindo. Vocês já estão entendendo. Vocês estão entendendo? Poder também. Vamos test antes. Sim. 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 Tempo não. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey 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 Shagged em Hey Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Hanya kau yang bisa memastikan semua Segala yang ku rasa Hanya kau yang bisa melubah semua Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É isso aí, de novo, de novo álbum. Muito bem, muito bem. O que é, boy? Isso não é muito bom, né? É isso aí. Gila. Se você gostar, o nome do 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 nome. Oi. Boy, está ok, boy? Butar acurases. Bukur acurases, né? V grote mun Patterson e... E para os amigos que estão aqui, vocês estão aqui, para todos eles. Ah, é isso aí. Crew que já trabalha desde um mês, até um mês, até um ano que se prepara. Anjir. Fazer o resultado e feliz para todos os outros. Todos os que eu conheço é muito feliz, com o jackpot. Eu me perguntava, por quê? Criança. Tanda-tanda happy-ninha, milenial, dizia. O que você quer dizer? Cangar. Tem gente que falar com muita gente. Oh, sim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para todos os amigos, esse é o dia, O Rumid. Halo, dengan, dan tidak pastia. Lebih muda jika tak dipikirkan. Tak bisa dipercaya sekian tahun kedepan Bercumat jika setesai di tengahnya. E aí, eu vou te ouvir nama-Mu Pagintar, bayang-masa depanku Semakin jelas tujuan Dan yang ku harus lakukan A-a-a, eu vou te falar Tentang harapan dan cita-cita Semua yang kita dambat Akan terasa seperti aman nyata Dari-ingatan dan diimpikan Semua usaha tanya sia-sia Amor, tiens eu dengarei amamu Makin terbayam masa depanku Semakin jelas tujuan Dan yang tu harus lakukan Saat aku dan kamu bicara Tentang harapan dan cinta-cinta Semua yang kita nombor Akan terasa seperti amat nyata Amat nyata Aku tak bisa menjanjikan Segala atau bahagia untuk selamanya Tetapi jika engkau terus percaya Pasti akan ada jalan Semua usaha tanya Amor, tiens eu dengarei amamu Amat nyata bayam masa depanku Semakin jelas tujuan Dan yang tu harus lakukan Dan di hariku yang paling gelap Semoga aku akan meninggal Bahwa ini sementara Dan akan segera pergi Dengan cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertanyaan алir Termulu VIST Tanggungan Agra Agra Planeira Gimana? Nabi ketiga Udah selesai nih Ingat kita semua adalah anak cucu Adam Termasuk Nuh Gila yang gondrong-gondrong berbagi dong eh minumnya barang bisa nggak berlima Nggak bisa Oke Berangkat ya Abung baru dad Buat temen-temen semua nih mengingat Zaman-zaman SMA mungkin Atau bahkan SMP Atau bahkan SD Bang gue dengerin lagu lo jaman SD katanya bajingan Nangis gue Jujur aja ya Tadi gue di backstage banyak banget band-band yang main di synchronize fest Pas doa semuanya nangis Buat synchronize fest ini buat lo semua nih katanya Yang nonton malem ini katanya Atau kemarin-kemarin tepuk tangan lu dong Anjing Buat mengenang masa-masa itu ya Hajar Buat prevail Buat 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cora que está começando a terminar, né? Ok, vamos voltar para a época anterior. Tica, boy! Vocês sabem, vocês podem cantar, né? Tchau. Salahir engkau juga Dan kita jalankan samananya Já, não há não terá menjani mal, e aqui está a classe terceira, já saíram malvá-vá-vá-vá-vá-vá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.